Valei-me, São José, torna impossíveis Olá, meu irmão, minha irmã, juntos no nosso sexto dia de preparação à nossa consagração ao glorioso São José. Vamos colocar na presença de Deus, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor e dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar também a presença do Espírito Santo. Rezemos juntos ao Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, o tema desse nosso sexto dia é Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. A Santíssima Trindade é uma família, Pai, Filho e Espírito Santo, a verdadeira Sagrada Família. E eles querem que nós façamos parte também dessa família trinitária. Para isso, eles estabeleceram uma réplica trinitária na terra, uma trindade terrestre. A trindade na terra consiste em Jesus, Maria e José. Em certo sentido, eles são a primeira igreja. Ser membro dessa família nos preparará para sermos membro da família eterna de Deus no céu. São José é o pai da trindade na terra. Muitos santos compararam a trindade terrestre, Jesus, Maria e José, a Trindade Celestial, Pai, Filho e Espírito Santo. Evidentemente que essa comparação é imperfeita, pois Maria e José não são Deus e o Espírito Santo não é uma mãe. Mas ela nos ensina algo, essa comparação nos ensina algo sobre a família trinitária de Deus. São Francisco de Sales tem um ótimo pensamento sobre esse assunto. Ele dizia assim, não há dúvida alguma de que São José tinha todos os dons e graças exigidos pelo encargo que o Pai Eterno quis lhe confiar sobre todas as preocupações domésticas e temporais de nosso Senhor. E a orientação de sua família, que era composta por três pessoas somente, representando para nós o mistério da Santíssima e Adorável Trindade. Não que haja qualquer possibilidade de comparação, exceto no que diz respeito ao nosso Senhor, que faz parte da Santíssima Trindade, pois os outros eram apenas seres humanos. Ainda assim, podemos dizer que a Trindade Terrestre, de alguma forma, representa a Santíssima Trindade no céu. São Francisco de Sales, então, aqui também já nos ensina algo muito importante, que a Trindade Terrestre, a Sagrada Família da Terra, era Jesus Maria e José, portanto, Jesus não teve outros irmãos. mas quer nos associar à sua família, né? Quando na cruz disse a Maria, mulher, eis aí o teu filho, ali Jesus abre para nós essa porta onde nós podemos entrar na Sagrada Família e sermos seus irmãos, né? Por meio da adoção, através do sacramento do batismo. Mas de qualquer forma, né? Para ser claro, você não vai se tornar, nem eu vamos nos tornar, um ser divino. Você e eu não somos Deus, nunca seremos. Deus, entretanto, deseja nos levar para a vida familiar de sua Trindade por meio de uma adoção espiritual. Isso acontece, como o pastor já falou, quando somos batizados, né? Como membros do corpo de Cristo, que é a igreja, passamos a fazer parte da família de Deus nessa terra, a Sagrada Família. Ser membro da Sagrada Família na Terra nos prepara para entrar na Sagrada Família do céu. Se você quer ser membro da Sagrada Família Trinitária no céu, precisa ser um filho de São José nessa terra. São José é pai espiritual, né? E nos ensinará a vivermos como filhos do Pai Celestial. São José nos ensinará como amar, orar, sacrificar-se e trabalhar pelo Pai do céu. Ele lhe ensinará como fazer a vontade de Deus, o caminho para o céu. Vamos gravar isso aqui, ó. O caminho para o céu é pavimentado de virtudes. O caminho para o céu é pavimentado de virtudes. E São José lhe dará um exemplo de santidade paterna. O Beato Guilherme José Chaminade dizia que honra para São José a aliança com a família do Pai Celestial que fez dele a terceira pessoa da Trindade criada da Sagrada Família nessa terra. agora nós vamos rezar a ladainha e o Padre vai dar a benção final. O vídeo continua para aqueles que têm um pouquinho mais de tempo para a leitura do texto que se diz que se chama O Oratório de São José. Rezemos agora então com fé apresentando todas as nossas preces e pedidos pessoais particulares. Rezemos juntos a ladainha de São José. Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Jesus Cristo ouvinos Jesus Cristo atendemos Deus Pai dos céus tem de piedade de nós Deus Filho Redentor do mundo tem de piedade de nós Deus Espírito Santo tem de piedade de nós Santíssima Trindade que sois um só Deus tem de piedade de nós Santa Maria rogai por nós São José rogai por nós Ilustre Filho de Davi rogai por nós Luz dos Patriarcas rogai por nós Esposo da Mãe de Deus rogai por nós Casto Guarda da Virgem rogai por nós Sustentador do Filho de Deus rogai por nós Zeloso Defensor de Jesus Cristo rogai por nós rogai por nós Chefe da Sagrada Família rogai por nós José Justíssimo rogai por nós José Castíssimo rogai por nós José Prudentíssimo rogai por nós José Fortíssimo rogai por nós José Obedientíssimo rogai por nós José Fidelíssimo rogai por nós Espelho de paciência, rogai por nós Amante da pobreza, rogai por nós Modelo dos trabalhadores, rogai por nós Honra da vida de família, rogai por nós Guarda das virgens, rogai por nós Sustentáculo das famílias, rogai por nós Alívio dos miseráveis, rogai por nós Esperança dos doentes, rogai por nós Patrono dos moribundos, rogai por nós Terror dos demônios, rogai por nós Protetor da Santa Igreja, rogai por nós Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Perdoai-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Ouvi-nos, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo Tende piedade de nós Ele o constituiu Senhor de sua casa E fê-lo príncipe de todos os seus bens Oremos Ó Deus, que por inefável providência Vos dignastes escolher a São José Por esposo de vossa Mãe Santíssima Concedei-nos, volopedimos, que mereçamos ter Por intercessor no céu Aquele que veneramos na terra como protetor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão do glorioso São José Desça sobre você A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém O Oratório de São José Dizia Santo André Bissete Tenho apenas minha grande devoção a São José Isso é o que me guia e me dá plena confiança Santos são heróis E todo herói merece um lugar de honra Isso vale especialmente para São José Ele é o maior dos santos O herói dos heróis Ele merece uma basílica A verdade é que existem pelo mundo muitos templos dedicados a São José Este, porém, destaca-se de todos os demais O Oratório de São José em Montreal, Canadá O Oratório de São José é uma basílica E é amplamente reconhecido como o Centro Internacional de Devoção a São José O Oratório de São José foi fundado por Santo André Bissete Esse incrível santo nasceu próximo de Montreal em 1845 Seu nome de batismo era Alfred E seus pais foram católicos devotos Ele foi o oitavo de doze filhos Anos mais tarde, quando ingressou na vida religiosa, assumiu o nome de André O pai de Alfred era lenhador Tragicamente faleceu em decorrência de um acidente de trabalho atingido por uma árvore Quando Alfred tinha apenas nove anos A mãe de Alfred morreu de tuberculose dois anos mais tarde E assim ele se viu órfão aos doze anos de idade Com a perda tão precoce dos pais Alfred nutriu uma profunda devoção a São José Confiando-lhe a sua vida por completo Nunca teve boa saúde, nem muita educação Mas juventude mudou-se para os Estados Unidos em busca de trabalho E passou algum tempo em Connecticut Onde trabalhou em várias tecelagens Algum tempo depois, Alfred ingressou na congregação de Santa Cruz E se tornou irmão leigo Ele jamais foi ordenado sacerdote Dada a sua falta de educação formal Irmão André foi designado porteiro de um colégio administrado por sua comunidade religiosa em Quebec Ele ocupou esse cargo por mais de 40 anos O tamanho era a sua humildade Que às vezes se referia a si mesmo como Cãozinho de São José Mas Deus tinha grandes planos para ele Embora um simples porteiro, o irmão André logo se tornou conhecido em todo o Canadá como um homem santo e piedoso Ele passava horas e horas a rezar com as pessoas que o vinham ver à porta do colégio A todos ele ofertava o óleo do candeeiro que ficava ao lado de uma imagem de São José E os exortava a levar as suas preces ao santo Inumeráveis milagres foram operados pela intercessão de irmão André Mas ele sempre os atribuiu à amorosa intercessão de São José Irmão André foi muitas vezes ridicularizado por seu amor inocente Por sua piedade e sua devoção a São José Lamentavelmente, até membros da igreja expressaram sua antipatia por ele Especialmente pela atenção que ele dispensava a todos os doentes que iam ter com ele Muitos membros da igreja tiveram inveja do irmão André Porque muita gente o considerava um santo Ele recebia em média mais de 80 mil cartas por ano De pessoas pedindo suas orações As cartas eram tantas que ele precisava de quatro assistentes para cuidar de toda a correspondência O conteúdo de suas cartas foi sempre simples e direto ao ponto Vá a São José Dizia ele Ao invocar São José não é preciso falar muito Você sabe que o seu pai no céu conhece suas necessidades O amigo dele, São José, também as conhece Diga-lhe O que você, São José, faria no meu lugar? Em ação de graças por todos os prodígios devidos à intercessão de São José Irmão André queria fundar um templo em honra do santo Seus superiores lhe permitiram tocar o projeto E com a ajuda de outros Foi erguida uma capela em 1904 Em 1924, no mesmo terreno, iniciou-se a construção da Basílica Esta, pronta, em 1967 Tornou-se conhecida em todo o mundo como Oratório de São José O maior de todos os templos dedicados a São José Infelizmente, Santo André não viveu para ver a conclusão da Basílica Ele morreu em 1937, aos 91 anos Todavia, em razão de seus esforços para difundir a devoção a São José Ele é conhecido em todo o mundo como o grande apóstolo de São José no século XX Tanto ele foi amado e respeitado Que mais de um milhão de pessoas passaram pelo seu caixão aberto Antes da missa de Ezequias Beatificado por São João Paulo II em 1982 Foi canonizado por Bento XVI em 2010 O calendário litúrgico universal registra a sua festa no dia 6 de janeiro O dia de seu falecimento No Canadá, a sua festa é celebrada a 7 de janeiro Porque a solenidade da Epifania é sempre celebrada a 6 de janeiro E a solenidade tem prioridade Nos dias de hoje, o Oratório de São José recebe anualmente mais de 2 milhões de visitantes Peregrinos de todo o mundo Buscam graças especiais mediante a intercessão de São José e de Santo André Bacete Orando por saúde, por assistência em matrimônios conturbados Pela conversão dos filhos e outros assuntos Que pesam sobre o coração dos homens Todos que passam pela Basílica encontram paz, esperança e consolação em São José Os restos mortais de Santo André se encontram na Basílica E um relicário especial contém seu coração Em 1984, durante uma visita ao Canadá São João Paulo II foi ao Oratório em Peregrinação Perante a tumba de Santo André, o Santo Papa abriu seu coração para Santo André e São José O que segue é uma parte da bela prece feita na ocasião Bem-aventurado Santo Irmão André Bacete Porteiro do Colégio e Guardião do Oratório de São José Dá esperança a todos os que continuam a buscar teu auxílio Ensina-os a confiança na virtude da oração E com isso, o caminho da conversão e dos sacramentos Por meio de ti e por meio de São José Que Deus continue a derramar as suas graças Amém Valei em mim São José Torna impossíveis As coisas Impossíveis Impossíveis Amém Amém Amém.